E a reportagem que você vai ver agora é de uma mulher dos tempos modernos que consegue triplicar suas atividades no dia a dia sem se cansar. Ela faz do tempo o seu aliado para conciliar três carreiras de sucesso. Por onde passa, arranca olhares de admiração. E o porquê você descobre agora. Dos 33 anos de idade, 15 são de carreira na polícia militar. E por trás da aparência de uma mulher meiga, eis que surge a tenente Giovanella. Ela sabe colocar ordem no batalhão. É extremamente gratificante, a gente aprende muito com ela. Ela passa para nós uma segurança e assim, como pessoa também, uma pessoa maravilhosa. Estamos dando muito bem aqui na P5. O sonho da carreira militar começou ainda criança. Se eu for contabilizar tudo, eu já participo da polícia militar há 22 anos. Porque eu entrei na quinta série no colégio da polícia. Na polícia militar do Paraná eu já estou há 15 anos, por mais que possa não parecer. Então assim, eu já vim dessa cultura dentro do colégio, que nós já vivíamos o regime militar. E na época nós podíamos entrar para a academia do Gotopê, para o curso de oficiais, direto pelo colégio da polícia. E como eu fui a primeira colocada da turma, eu tive acesso à vaga. E me interessei por fazer o curso. A rotina no Quatel é intensa e mesmo assim, depois de cuidar da segurança pública, é a vez da médica Michele entrar em ação. Mas não para por aí. Além de ser tenente, médica, Michele consegue organizar o seu tempo e ainda se dedicar ao fisiculturismo. Quase uma mulher maravilha. Afinal, são três em uma. E quem poderia imaginar que por trás da fada pudesse existir um mulherão desse, hein? Ela vem nos ensinando muito com alimentação, né? Como se portar melhor nas atividades físicas, assim. Pelo menos para nós, está sendo uma honra. E é um orgulho para a corporação também. Ela bota a ordem em todo mundo, tipo assim, ah, tem que comer isso, não come isso. Rigorosíssima. Eu que sou comelona de doces, né? Adoro uma bolacha, um chocolate. Ela me corta o tempo todo, me corrige o tempo inteiro. O gosto pelo fisiculturismo começou por acaso. Então, surgiu do nada, na verdade. Eu estava treinando forte porque eu queria estar bem para a minha formatura de medicina. E a minha preparadora, a Kelly, falou, Michele, acho que você está em condições de competir. Eu, como assim? Competir em quê, né? Eu tinha ideia que o fisiculturismo era aquelas pessoas grandes, bastante musculadas, sendo que existem várias categorias. E elas me explicou. E eu fui, assim, sem pretensão nenhuma. Acabei sendo vice do estreante e acabei, logo em seguida, ganhando o Campeonato Paranaense. Foi tudo muito rápido e sem eu esperar, assim. Nunca pensei, na verdade. Foi uma surpresa no meu ouvido. Atualmente, Michele é campeã paranaense de fisiculturismo na categoria Bikini Fitness. 24 horas por dia parece pouco para quem concilia três carreiras. Médica, tenente e fisiculturista. O fato é que não importa a profissão. O que vale mesmo, segundo Michele, é ser quem você quiser. Eu não sou diferente de absolutamente ninguém. Talvez eu seja mais dedicada e talvez um pouco mais esforçada. Mas isso aí vai depender da dedicação de cada um. Se você for dedicado, disciplinado e planejar o seu dia, você consegue fazer o que você quiser. Tá aí, gente. Vocês viram na reportagem. Linda, loira e forte em todos os aspectos, né? Forte porque ela tem uma personalidade impetuosa, impõe respeito como policial, militar. Forte também porque é dedicada, é guerreira, é batalhadora. E forte também no sentido do físico, né? Como vocês viram aí, corpo super definido. Bom, eu não poderia deixar de falar dessa Mulher Maravilha sem convidá-la para estar aqui ao vivo com a gente hoje no Comunidade. Tenente Michele, doutora Michele e a fisiculturista Michele Giovanella. Prazer te receber aqui no Comunidade hoje, viu? Ah, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Agora, fala pra gente. Nós vimos que a profissão que veio primeiro foi a da carreira militar. 15 anos já que você se dedica à Polícia Militar. Sim, entrei na Polícia Militar em fevereiro de 2000, com 17 anos. Já faz 15 anos. 15 anos de carreira. Sim, como oficial da Polícia Militar. E aí você já tinha o sonho também de ser médica? O que veio primeiro? O sonho de ser médica ou o sonho da carreira militar? E você, por conta de conquistar primeiro a carreira militar, adiou um pouquinho o sonho de ser médica? Como é que foi isso? Foi exatamente isso. Eu sempre brinco que a gente não escolhe a medicina. Parece que a medicina é que escolhe você. Quando você se encanta, quando você se encontra naquele momento que era ser médica, aquilo não sai dentro de você. Enfim, a minha família sempre foi uma família muito humilde. E eu conquistei a vaga para entrar no curso de oficiais. que é um trabalho com estabilidade, um trabalho respeitado, que eu admirava também porque eu já estava dentro do Colégio da Polícia. Então eu pensei, vou entrar na polícia, vou ser oficial da polícia, trabalhar, e depois buscar recursos para poder realizar o meu sonho maior que é ser médica. E assim que aconteceu. Eu me formei como oficial da polícia, comecei a estudar para os vestibulares, passei no quarto vestibular, só porque eu não tinha muito tempo para estudar, e concatenei a faculdade trabalhando à noite na rua. Eu trabalhei por oito anos operacionalmente na rua, e virava à noite, trabalhando como polícia militar, e de dia eu ia para a faculdade. Olha que interessante. É sinal de que você soube com certeza lidar muito bem com essa questão de conciliar tudo isso, o seu tempo, né? A gente bem disse, colocou que você aliou, o tempo se tornou o seu maior aliado, para você poder conciliar essas três carreiras. Sim, eu sempre tive que planejar muito bem como é que ia ser a minha semana, se eu tinha prova, tinha que estudar antes, se eu ia estar de serviço na noite anterior àquela prova, tinha que me preparar antes. Então eu sempre tive que aprender a organizar a minha semana, organizar os meus dias no dia anterior, para poder fazer tudo o que eu queria fazer naquele dia. Porque no quartel vocês também têm escala de plantão. Sim, além das escalas de plantão, nós temos escalas extras, escalas de representação, reuniões dos oficiais, mas assim, em todo momento eu sempre coloquei o meu trabalho à frente do meu estudo, porque era a minha fonte de renda. Eu acho que até por você ser um funcionário público, você tem que dar mais exemplo ainda, ser mais probo. Então assim, muitas vezes eu faltei várias aulas da faculdade, teve até uma matéria que a professora foi muito querida, eu só fui fazer a prova praticamente. Estudava em casa, os meus colegas me ajudaram muito, muito mesmo. Sabe o que eles sabiam? Era só eu e mais um menino que trabalhava dentro da nossa turma. Então assim, graças a Deus, foi da vontade dele também, mas claro que tem que ter a vontade dele e tem que ter a nossa parte. Deu tudo certo, consegui me formar, graças a Deus, e hoje também sou médica. E a Michelle Atleta? Surgiu quando nessa história toda? Eu sempre fui meio atleta, eu acho que eu sou meio hiperativa, talvez. É porque no quartel vocês já se exercitam muito, né? Sim, e no próprio colégio da polícia eu era do time de handebol. Então nós tínhamos uma vida de atleta, amadores, mas nós viajávamos para competir, enfim, eu já... Então na época do colégio eu jogava handebol, na época da academia do Guatupê, que é o curso de oficiais, eu participava da equipe de atletismo, corria 1.500 metros, e comecei a praticar musculação. Alguns colegas meus da polícia me apresentaram musculação, eu me encantei. Porque eu gosto de ver, sabe, talvez até tenha associação com a anatomia, mas eu gosto de ver o músculo trabalhando, eu gosto de fazer força. E aquela endorfina que a gente produz depois, aquela sensação de bem-estar, para mim faz toda a diferença no meu dia. E queria estar bonita para a minha formatura, né? Comecei a fazer aula de personal com a minha amiga, que também estudou no colégio da polícia, e ela falou, Michele, você está podendo competir já, vamos! E eu sou aquelas pessoas assim, ah, vamos, não, eu já tenho, estou lá para brincar, né, não custa nada, acho que vai ser uma boa lembrança para a minha vida, e acabei ganhando, assim, foi uma surpresa. Que bacana, você não imaginava de forma alguma... Porque eu sou tão novata, né, imagina treinar e fazer dieta, correta corretamente faz um ano na minha vida. Um ano que você se dedica ao fisiculturismo. Eu tenho uma genética que ajuda. Eu nunca engordei, eu sempre fui magra, mas eu não tinha um padrão de uma fisiculturista, não tinha, né, musculatura, definição... Corpo definido. Exatamente. Praticava, assim, musculação aleatoriamente, ia três dias, soltava duas semanas, não era aquela forma regradinha, né? Mas daí, quando eu me propus a competir, daí eu comecei a fazer as coisas direito, né, com tudo que a minha preparadora me orientava, eu fazia, treinava todos os dias, fazia dieta, fazia os meus treinos de cardio, porque, assim, pré-preparação, a gente chega a treinar quatro, cinco vezes num dia só, né? É intenso, né, puxado. É bem intenso, porque é a fase que você tem que secar, né, você tem que mostrar a musculatura que você tem, então você tem que ter o mínimo de gordura possível. Então, você acorda cedo, faz cardio em jejum, depois faz musculação, depois treino de musculação faz mais um cardiovascular, à noite mais um, é bem puxado, mas, assim, nossa, foi emocionante ganhar, assim, porque, além de eu não esperar, é um retorno de todo um sacrifício que está envolvido, né? É um esporte que exige bastante do atleta, assim, às vezes é até cruel, assim, porque você chega, às vezes, no teu melhor, e, às vezes, você não tem o resultado que você esperava, e a dedicação foi intensa, mas eu acho que, assim, todo esforço que a gente faz vale a pena, nem que seja para você perceber onde você errou, para corrigir para a próxima, eu gosto de viver com intensidade, você sabe? E quando foi para você ir para o fisiculturismo, chegou um momento, assim, que você falou, será, porque eu já tenho duas carreiras que requerem muito de mim, que exigem muito de mim, e eu sei que conciliar, mas essa terceira, né, vai exigir o triplo. Você se sentiu desafiada, foi lá... Eu fiz... E deu conta. Dei conta, eu cheguei a cogitar a parar, até conversei com as pessoas próximas, que eu iria parar de competir, a continuar com o estilo de vida, porque agora eu já incorporei ele. É o estilo de vida, realmente. É o estilo de vida. Não é só um esporte, uma modalidade. Exatamente. Exige de você todos os dias, você não consegue se preparar em pouco tempo, você já tem que ter uma base para poder se preparar para um campeonato. Claro que o campeonato é o extremo, né, e a gente sabe que até não é saudável. Às vezes você chega no nível ali de gordura corporal para a mulher que não é nem saudável, mas é o amor pelo esporte, né. Então, assim, eu já incorporei esse estilo de vida e pensei em parar. Não, eu já faço muita coisa, eu ainda tenho minha residência para fazer, que eu quero fazer residência de dermatologia, sabe. Quer ir para essa área ainda, quer se especializar em demato. Ah, sim, com certeza. E, assim, só que quando eu fui convocada para um campeonato chamado Arnold Classic Brasil, que é o maior campeonato de fisiculturismo da América Latina, e, assim, tem atletas que demoram cinco, seis anos para conseguir, muitos que ainda tentam e não conseguiram essa classificação, eu falei, eu não tenho como não ir. É uma honra para mim poder pisar naquele palco. Fui, não fiquei entre as finalistas, foi a minha melhor apresentação, até foi a daquela foto que apareceu na reportagem, também, mas, assim, foi uma honra, eu fiquei muito feliz, eu pisei no Arnold Classic Brasil, pretendo voltar, porque agora, assim, eu pretendo não parar de competir, porque eu gostei muito, mas de uma forma mais calma. A minha ideia é fazer uma preparação de um ano e voltar para o palco ano que vem, daí voltar com tudo, assim, pelo menos no meu melhor. E como é que você lida com o assédio das pessoas, porque tem muita gente, você está, tenente, em Maringá há pouquíssimo tempo, né? Há três meses. Há três meses só, veio da capital? De Curitiba. De Curitiba. É de lá? Sim, vivi 33 anos, praticamente, lá. É de Curitiba, e está em Maringá há pouquíssimo tempo, mas já tem um certo reconhecimento do público, né? Porque as pessoas conseguem, tem muita gente, tem muitos fãs que te acompanham pelas redes sociais. Como é que você lida com o assédio dos fãs? Primeiro, é uma surpresa para mim, porque eu me sinto tão igual, sabe? Pensar assim, nossa, eu tenho fãs, é uma coisa, assim, quase que surreal para mim. Porque eu me sinto igual a você, a qualquer pessoa que venha conversar comigo, mas eu, ao mesmo tempo, me sinto honrada. Poxa, as pessoas me admiram. Quer dizer, eu tenho alguma coisa de bom, que inspira as pessoas. Muitas pessoas vêm conversar comigo nas redes sociais, dizendo que conseguiram mudar o estilo de vida. Uma menina muito querida, que falou que já emagreceu 11 quilos desde que ela me conheceu e começou a acompanhar a minha rotina de atleta. Agradecer por isso, imagina, eu só estou mostrando um pouquinho do que eu faço, mas eu realmente me sinto surpresa, porque eu sou muito igual. Igual a qualquer uma dessas pessoas que se dizem minhas fãs, que vêm me cumprimentar. Você pode dizer que eu me sinto honrada, assim. E o reconhecimento, ele está vindo de ambas as partes. Tanto dessa carreira como atleta, né? As pessoas têm reconhecido você, a Michele Giovanella, atleta de fisiculturismo, que está sempre fardada no dia a dia do batalhão, da polícia militar, atende a imprensa como um todo, né? Atende a área de comunicação do batalhão e se reconhece também no consultório médico. É verdade. A Michele, médica. Então, reconhece a tenente e reconhece a médica na pele também de fisiculturista. É verdade. Três em uma. É, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é tudo isso. Eu falei, não, eu só sou isso. Eu sou igual a você, mas é que eu sou talvez um pouquinho mais... Você é modesta, Michele. Você é modesta. Imagina. E lida muito bem com tudo isso, né? Três carreiras de sucesso. Graças a Deus. Eu estou bem feliz com tudo o que está acontecendo. Eu me sinto feliz porque eu realmente gosto, como eu falei, de viver intensamente, de trazer resultados para a minha vida, de conquistar objetivos, sabe? Eu não consigo não ter um objetivo. Parece que quando eu concluir um, eu já estou tendo... É o que me mantém viva. É ter o próximo objetivo, é ter o próximo foco. O que eu vou fazer agora? E viver, assim, de realizações, de momentos... Eu sempre falo nas minhas redes sociais o quanto boas lembranças, conquistas são muito mais valiosas do que bens, assim. É uma viagem incrível, uma conquista de uma coisa que você está tentando há tempos. E, às vezes, a gente se prende a coisas que são tão pequenas que, na verdade, não têm tanto valor quanto uma boa memória, uma realização, ou muito obrigada, ou parabéns por você ter feito isso. Eu acho que não tem preço. É verdade. Agora, o que você diria a todas as mulheres que estão nos acompanhando, nos vendo agora, e que, de repente, tinham o desejo de seguir uma, duas carreiras e não levaram adiante esse desejo por conta do estímulo, da motivação. O que você diria a essas mulheres que estão nos acompanhando agora? Primeiro, eu diria que se ame. Porque a gente está vivendo um mundo em que tudo é estereotipado, que você tem que seguir determinados padrões. E eu, apesar de ser fisiculturista, é isso que eu defendo. Porque eu gosto desse padrão porque me faz feliz. Então, assim, se respeite naquilo que você quer ser. Independente daquilo que as pessoas falam. Sabe? Segundo, assim, conquistar um objetivo e não desistir é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo. E perder faz parte, porque você não... Você... A perder faz parte da vitória. Eu passei no quarto vestibular de medicina. Eu ganhei o campeonato paranaense, mas eu não estava na final do Arnold. E eu não vou desistir por causa disso. Então, assim, você não está derrotado quando você perde. Até um jargão, né? Você está derrotado quando você desiste. Então, não se deixe abalar quando não der na primeira, quando não der na segunda. Se realmente... É uma coisa importante para você lutar porque se você lutar, você fizer a tua parte principalmente com honestidade, com caráter, sem passar por cima de ninguém, o resultado vai chegar. Parece que o mundo conspira a teu favor. É incrível. Então, assim, se você tem realmente um sonho, planeje, tenha disciplina e acredite. Porque eu acho que a fé também faz toda a diferença. Está explicado porque ela é a mulher maravilha dos tempos modernos. Michelle, super obrigada pela sua participação hoje no Comunidade. Obrigada pelo convite. Foi um prazer te receber aqui e conhecer um pouco mais dos três lados aí, das três carreiras que você leva brilhantemente, que você concilia na sua vida. Muito sucesso, muito mais sonhos aí pela frente. Obrigada. só uma última pergunta que ficou uma curiosidade no ar. Das 24 horas por dia, quantas você dorme? Mais ou menos umas cinco, seis horas por noite. Está vendo só, gente? Tem que ser determinada. Tem que ser disciplinada. Obrigada. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. Tudo de bom a você. Muito sucesso. Para você também. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.